Deixa-te estar a meu lado Deixa-te estar a meu lado E não mais te vas embora Se eu soubesse que voando Alcançava o meu desejo Se eu soubesse que voando Alcançava o meu desejo Mandava fazer as asas Que as penas são de seu beijo Mandava fazer as asas Que as penas são de seu beijo O meu destino é a morte Ai amor, quisera eu Ir ao céu agradecer A sorte que Deus me deu Ir ao céu agradecer A sorte que Deus me deu Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que aos meus Quero-te mais do que a vida Quero-te mais do que aos meus E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus E se não fosse pecado Queria-te mais do que a Deus Se cantar o fado é pecado Eu penso milhares de vezes Se cantar o fado é pecado Eu penso milhares de vezes Que devem estar no inferno Gerações de portugueses Que devem estar no inferno Gerações de portugueses